Como é que é, malta do aço? Vamos já para mais um Road Talk. Ora, e a pergunta que venceu com mais likes e com mais respostas a essa pergunta ou a esse tema foi o do Paulo Vilar, não é Pablo Vittara, é Paulo Vilar. Obrigado pelo teu comentário e foi o estupe que ganhaste. E ele perguntou, uma vez que tenho os dois carros, que diferenças é que eu notei a nível de carroceria ou comportamentos, que eu acho que era o que ele queria dizer, do Cup para o GTI, uma vez que tenho os dois. Mas, malta, em bom português, se ele há bem bichoso, em bom português, é pá, acho que é a mesma coisa, não noto diferença nenhuma nem a nível de arranque, nem a nível de curvar, nem a nível de velocidade, eu acho que eles são uns carros muito iguais e mesmo se houver uma diferença irá variar do estado dos motores, do estado do próprio carro, do estado do que a malta lhe foi fazendo ao longo do tempo, dos tratamentos que ele foi levando. Porque, pá, digamos assim, a nível dos dois iguais, bom estado, de origem para a origem, eu acho que é rigorosamente a mesma coisa. Lá está, é a minha opinião. Se calhar vocês que já andaram nos dois carros, acham que um anda mais, que um curva mais, ou que tenham os dois carros, acham, têm uma opinião diferente. Esta é a minha. Eu acho que os carros são muito semelhantes, pá, é praticamente a mesma coisa, não noto diferença nenhuma. Agora, deixem-me só tirar aqui o meu tiquet. Vocês já sabem que eu sou um gajo que gosta de tirar tiquets e que gosta de falar com pessoas na portagem. Agora, ponho aqui e já está. Agora, para não ficar um tema assim respondido tão rapidamente, eu vou-vos dar o meu feedback dos meus dois carros. Ora, vocês sabem que o meu Cup não tem ABS e o meu GTI tem ABS. Aí sim, noto uma grande melhoria, e lá está, eu, nos meus dois carros, uma grande melhoria a nível de travagem do meu GTI. Pá, o meu GTI trava muito melhor com o meu Cup, assim, aquele travar, esmagar a fundo, em que as rodas bloqueiam. Com ABS, lá está, é para isso que o ABS serve mesmo. A gente consegue controlar o carro travando a fundo, conseguimos guinar o carro. Com o meu Cup, se eu lhe trava a fundo, ele, rapaz, escreve para ali, gasta para ali, pneu, que é uma coisa louca. E o mesmo a curvar. Se eu precisar de travar um pouco mais forte em curva, o meu Cup, o típico Cup, solta ali uma dinha a traseira. Este GTI também quer soltar, mas o ABS aciona e ele faz ali, ouve-se aqui a bomba. E ele, parecendo que não, ele controla-se ali muito, muito melhor. Outra diferença que eu gosto muito mais do GTI para o Cup, malta, é sem dúvida estes banquinhos e este apoio lombar. Não é por nada que muita malta dos Cups troca os interiores para os interiores do GTI. E não só os bancos são muito mais bonitos, na minha opinião, e acho que na opinião geral da malta que tem estes carros, como eles a curvar oferecem um apoio lombar muito, muito mais forte. Se vocês veem, uma das coisas muito afarçolas que me acontece no track day com o Cup, é eu, em muitas curvas, estou constantemente a ajeitar-me, ou a chegar-me atrás, ou a chegar à frente. A ajeitar, digamos assim. Porquê? Porque o banco, a gente anda ali um pouco a bailar, a bailar, no banco original do Cup. Como tal, eu acho que o banco do GTI é muito mais fixe, quer para dia-a-dia, é mais confortável, quer para curtir o carro, também torna-se, a gente fica com uma segurança muito maior. Posição de condução, não nota-se em grande diferença, os dois carros têm uma posição de condução um pouco alta, comparando, por exemplo, com os ondas. Acho o carro muito, muito parecido. Agora, do gosto pessoal, eu gosto mais do GTI, esteticamente acho o carro mais bonito, a frente mais rasgada, mais agressiva, já tinha dito isto no outro vídeo, eu acho o GTI um carro mais bonito, mas lá está, é a opinião de cada um, e esta é a minha. Vai malta, deixem aí nos comentários um próximo Road Talk, um próximo tema, já sabem, o tema com mais likes é o tema que ganha, e o tema também, mesmo que se não tiver mais likes, mas tiver mais respostas, tendo mais respostas, passa a frente, ou seja, o tema com mais respostas e com mais likes é o tema que ganha, é o tema que eu abordo, no próximo Road Talk. Fiquem bem, um grande abraço, deixem, vou deixar na descrição, não, eu é que deixo, vou deixar na descrição as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, Instagrams, Facebooks, essas coisas todas, vá, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!